Uma vez, uma pessoa que passou pela casa do Rebjanina Bendosa, acabou esquecendo lá perto a sua galinha. O Rebjanina Bendosa pegou a galinha, cuidou dela com todo amor e carinho, e a galinha acabou pondo uns ovinhos, e esses ovinhos acabaram sendo galados, e estavam prontos para ser chocados, e de lá nasceu pintinhos, e de lá nasceu um montão de galos e galinhas, e as gerações foram ocorrendo, e daqui a pouco o Rebjanina Bendosa estava cheio de galos e galinhas na sua casa, querendo devolver para o homem, que um dia tinha esquecido a galinha. Já não cabia mais tantos galos e galinhas, ele vendeu os galos e as galinhas, e comprou uns cabritinhos. Acontece que os cabritinhos começaram a ter filhos, e filhos de filhos, e nasceram cheios de cabritinhos, e cabras, e a cabra dava o leite para os cabritinhos, e tinham muitos cabritinhos. Quando ele já tinha um grande rebanho, o mesmo homem que um dia esqueceu a galinha, passou por lá, o Rebjanina Bendosa olhou para ele e falou, é você? E aí ele falou, eu? Ele falou, você não esqueceu uma vez uma coisa por aqui? Ele falou, eu sim esqueci uma galinha? E ele deu os sinais da galinha, então o Rebjanina falou, e eu tenho a sua galinha para devolver. E aí ele trouxe o homem e mostrou todos aqueles cabritinhos. Esses cabritinhos, aconteceu com eles uma série de histórias que a Aguimara conta, mas isso fica para uma outra vez. Legenda Adriana Zanotto